Olá, Closete, eu sou a Thalita Sampaio e hoje eu trouxe aqui a Kimberly, mentira, nunca mais falei isso, a Cíntia, porque eu vou fazer um desafio de maquiagem, tô muito blogueira, então você tá, você sempre foi na verdade, eu só não queria assumir, mas agora tá tudo bem, voltamos aos conteúdos normais desse canal, e estamos tendo vídeos de Hello em três vezes por semana, três vezes por semana. Sério? Sério, Halloween, bombadíssimo aqui. Eu vou aparecer? Vai, em dois. Você não me convidou ainda. Convidei, você vai fazer a super poderosa. Desafio da maquiagem em cinco minutos, só que não é qualquer maquiagem, nós vamos fazer a maquiagem do It, do Pennywise, em cinco minutos. A minha vai ficar melhor, porque eu sou uma ótima. Ela é lerda pra desenhar, ela desenha muito bem, mas ela é lerda, então obviamente eu vou conseguir terminar a maquiagem. Hora que der cinco minutos, a gente vai parar o vídeo e vocês vão votar quem fez a melhor maquiagem em cinco minutos. Eu, óbvio. Quem perder, ela é leonina, cuidado com isso. Eu, né? Quem perder vai ter que pagar um... O quê? Ah, não sei. Isso daí você não me falou não, tá linda. Eu vou pagar o quê? Vai ter que, sei lá, lamber o chão. Contra uma foto do Pennywise pra gente e, tipo, a gente vai ter que olhar e não vai poder ficar olhando, vai ter que reproduzir de olhar uma vez a foto do Pennywise. Nossa, você não me falou. E eu pensando, nossa, vai ficar maravilhoso, porque eu sei confiar. Não, a gente vai olhar e pronto, vai ser da cabeça e tem cinco minutos e o Pabllo cronometra. Nossa, o jeito que eu sou, eu vou começar fazendo Pennywise e vou terminar na Samara do Chamado. Exatamente. Ah, você cronometra e a Sofia mostra uma foto do Pennywise. E tem a minha cara toda de branco. Vai. Pera, a gente pode olhar um pouquinho todos os detalhes. Um, dois, três e... Ah, é fácil. Espera, cinco minutos. Já. Tira, Sofia. Tira, Sofia. Tira, Sofia. Meu Deus. Desesperada. Minha cidade. Eu falei, fala meu, pelo amor de Deus. Minha cidade tá atacando. Por que eu sou a mais branca? Tanta, cinco minutos. Ai, que merda, mano. Muito mais preciso do que a gente pensou. A gente vai perder, porque a galera tá muito feia. Meu Jesus. Ela é boa, essa base. Ela é super concentrada. Igual a Mulher do Grito. Faço várias maquiagens maravilhosas. Eu faço essa cagada um milhão dentro do meu. Tem que selar, tem que selar. Aqui, tem que selar, Carita. Cuidado com a andanda. Pra que selar? Não sei, mas o que é isso? O blogueirinho faz isso. Vai. Ai, calma aí. Aqui. Ei, põe aqui. Você tá olhando polisando vermelho. Eu tô aqui. Manipulizando. Manipulizando vermelho. Aqui, ó. Ah, ah. Olha aqui, ah, ah. Olha aqui. Ah, ah. Tô tentando. Tô tentando. Olha aqui, ó. Ah, ah. O que que essa porra de Cíntia tá fazendo? Daí que vai ficar a menina. Dá, dá, dá. É que eu tô muito horrível. É que eu tô muito horrível. É cachorro não é função de cachorros. Mas tem o nariz do palhaço. Pode ver. Quanto tempo, Pablo? Eu que falo na hora. Três minutos. Eu tô concentrada aqui. Gente, mas... Seu risco ficou perfeito, vai... Seu poder. Sou competitiva. Uma leonina e uma sagitariana. Calma, e agora? Agora a Catarina tá mais feita. Droga. Eu vou arrumar. Uhum. Porque ele não dá. Esfuma, meninas. Faz uma esfumada aqui, ó. Hum, que lindo. Tá feio, droga. Meninas. Faz um delineado aqui também. Tá perfeito. Aqui, ó. Faz um sobremesa. Sabe o que é isso? Aham, vou fazer também. Vou te copiar. Eu fiz palhaço que sua mãe contrata pra fazer mensagem. A Sofia podia falar no fundo? Não. O que é isso aqui? Um minuto. Vamos para o alto. Ai, meu Deus. Para o... Tá a voz. Gente, aqui. O que é que eu faço? É o sangue. Que sangue? Ele não come, gente. Come sim. Come sim, ele come criança. Sim, mas não tem sangue na maquiagem não. Aqui, ó. Era pra você seguir a maquiagem, não inventar. Vem pertinho. Então a Thalita perdeu, porque ele não tem a boca preta? Ele tem a boca vermelha. Tem sim. Ele tem a boca vermelha. Não, ele tem a boca vermelha. Eu tô assistindo a minha maquiagem. Vota aqui nos comentários quem fez a melhor maquiagem. Eu, porque ele não tem batom preto. Quem votou na maquiagem da Cíntia é porque tá mentindo. Eu e Sofia tem que votar aqui pra... Gente, a minha ficou... Olha isso. Olha os detalhes. Olha os detalhes. Ela fez o sombreamento. E quem perder vai ter que pagar um mico lá no Instagram. Então vai no Instagram da Cíntia no meu também votar. E é isso aí. A gente só vota em alguém. Eu voto na Thalita. Compartilho. O Pablo vota em quem? Thalita. Se vocês gostaram desse tipo de vídeo, diz aqui embaixo que daí a gente faz mais. Quando o crush manda mensagem, você fala... Dessa vez eu não vou ser. Ele não vai me fazer de palhaça. A gente respondeu a mensagem. Faltou a peruca.